Na semana passada nós conhecemos toda a estrutura e diferenciais de atendimento da Clínica Oral Estética. Hoje vamos voltar à clínica e o Dr. Alexandre Dias, como ele prometeu na semana passada, vai apresentar a máquina CADICAM, que promete revolucionar os atendimentos na clínica. A máquina CADICAM é uma nova tecnologia dentro da odontologia, onde ela é formada por uma ponta óptica que vai fazer a leitura de uma superfície, de um preparo de um dente, que cade exatamente o desenho assistido no computador e essa informação, essa leitura, é passada para esse computador e depois de feito a leitura e os registros intermaxilares, da maxila e da mandíbula, é enviada as informações do tipo de coroa, do tipo de material cerâmico que vai ser colocado no paciente. Ela é enviada para uma outra unidade, que é a máquina, que vai fazer a fresagem desse elemento. E, consequentemente, a obtenção desses elementos, sejam eles coroas, sejam eles facetas, ou lentes, ou inlays, que são tipos de restaurações protéticas que vão ser colocadas no paciente. Qual é a vantagem para o paciente? Nessa tecnologia, é possível que nós façamos essa leitura na própria boca do paciente, não necessitando de fazer moldagens e obtenção de modelos que, muitas vezes, são necessários realmente para fazer um tratamento protético. Depois de feito o preparo do dente, nós fazemos toda a leitura por uma superfície óptica que tem nela e, depois dessa leitura, ela manda esse registro para o computador. Tanto o registro da superfície do dente que vai ser realizado, quanto as áreas vizinhas, e também o elemento antagonista. Depois ele faz um registro, uma montagem dos modelos na boca, no próprio computador. E por isso que nós chamamos CAD, que é desenho assistido ao computador. Essa informação obtida, ela manda a informação para uma outra unidade, que é a unidade que vai fazer a confecção deste elemento protético, que é a unidade frezadora, que aí é a máquina CAM, máquina assistida ao computador, para que, então, execute o processo que era realizado a nível laboratorial. E qual é a vantagem disso? É que, neste caso específico, nós podemos tanto fazer essa leitura no modelo, quanto nós podemos fazer na boca do paciente. Na boca do paciente tem uma vantagem de que nós eliminamos o ato de maldagem desse elemento que você vai fazer o trabalho protético. Nós conseguimos também uma alta precisão nas adaptações dessas coroas, desses trabalhos protéticos. Em virtude de ser uma leitura por computador, na verdade, isso é um escaneamento de toda a superfície, a máquina possibilita também uma precisão extraordinária, onde na literatura se mostra que esses ajustes entre a coroa e os preparos seriam em torno de 19 micrômetros. Então, isso mostra que é uma coisa de alta precisão, é algo bastante preciso, que realmente leva a um resultado bastante satisfatório, um resultado de excelência nos trabalhos protéticos. Dentro da oral estética, nós temos tanto a unidade que faz a leitura, que é a máquina CAD, quanto nós temos também a unidade CAM, que é a máquina que faz a fresa desse elemento. Então, dentro da oral estética, hoje, nós temos todo o conjunto do sistema de tecnologia 3D, aonde tanto nós realizamos a leitura direto na boca do paciente, quanto nós realizamos também a confecção desse elemento pronto para ser colocado no paciente. Isso faz com que nós possamos, então, otimizar o nosso tempo de atendimento, o nosso tempo de tratamento com esse paciente, dando a ele maior conforto e mais segurança e maior precisão nos nossos trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto